no vídeo de hoje vocês vão ver as pérolas mais raras do youtube e bem rara em aí só mais uma coisa também é eu editei o vídeo do tio Samuco então fala para ele me contratar se vocês gostaram da edição comenta aí viu aí fala para o tio Samuco me contratar mano achei uma gatinha aqui ó eu não posso ver uns é droguinha assim ai que delícia e cheirinho de maconha aqui ó ó que vizinho tá perdido aí mano eita porra você tá me ouvindo aí tô tô te ouvindo velho ó o legging esgramento de jogo ó desgraçado mesmo só que cai em cima da pedra tem animaduras ó deixa eu ver eita friola tu mete no bazucada aí bicho vamo 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 carai Yeah me chama aqui pra time me chama aqui pra o time Fußball que time é teu? baste vamo 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 carinho Amei satanás com salve galerinha do youtube tudo belezinho com vocês Galera, no vídeo de hoje Eu vou estar jogando Com aquela gatinha ali Pra quem não conhece Essa gatinha aqui Bota o funk da edição aí DJ Pra quem não conhece Essa gatinha aqui É o Jibzinho Tem um canal no YouTube Nós vamos estar fazendo o collab O início do vídeo vai começar Aqui e vai terminar Lá no canal do Jibzinho Beleza? Nós estamos juntos Obrigado Onde é que estava tendo Porradaria aí Jibzinho Os caras estão comendo caneca Um dos outros Pra cima aí Ah que merda Por que os caras não botam uma mira no Né? E olha o cara ADM ADM sem noção Olha a portada Vamos lá Bora, bora, bora Acabou pelo menos os bandidos Ei, desgraém Olha, olha, olha Meu Deus do céu Eita prima O que foi isso? Fui eu, fui eu Tem uma cama aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos buscar treta Que o intuito aqui é É tretar, né? É, né? Meu Deus do céu, cara Olha isso aqui, ó Não quer correr automaticamente Quer que eu te empurre? Olha isso, você foi ali com força O bicho piruleta Vira pra cima Olha, tá, irmão Olha, olha, olha Tá, porra Aqui, ai Na costa Atrás, eita Eu adoro comer atrás Vou te comer Tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha a bazuca, moço Ai, eu gato a telhão Não vou te ver O que é que é que é E o cego mesmo Eu tô na cabeça Ele ia falar que era hack Olha ele caindo, ó Cadê? Não, mano Que treta do satan hoje, ó Que que é isso? Cadê o cara? Cadê o cara? Lagou tudo agora Tá tudo lagado aqui Ele tá aqui comigo Tá aqui comigo Corra, safado Que fruto, você envergoncita Uma puta É doido Ó, avô, avô Vou te falando Matou? Toma Matei Toma carro Platina Só no tempo Só no cuco da cabeça Eu acho que o amigo dele correu O parceiro dele Ah não, morreu também Morreu também? Morreu o amigo dele Fazer umas bandagens aqui Rapaz, que pior que eu também preciso fazer também Caraca, mano, o dono dessa base aqui era viado, viu? O dono daquele já comi É quase só o pau dentro do gabinete Uhuuu Comi Ó, a droga tá aqui Cadê os buchos? Já mataram os buchos tudo Tem cara aqui E ó Tem Tem um corno aqui Eis que da cinza sai uma jogada impressionante da cartola do Samu, caçaval Viu ele? Já tá lá em cima lá Lá em cima lá Ai que burro Sorte do Samuca Que o seu amigo Guerreiro Super charmoso Lindo, cheiroso Ele é o melhor pro play já existente na terra E conseguiu salvar suas peles Pelo menos eu acho Corno, mentira Será que renasce com as coisas? Esse corno tava de jupi-jup Filho da égua Galerinha A continuação do vídeo vai ser Lá no canal do Gibzinho, tá? O linkzinho vai tá aí na descrição E também vai tá passando O cardzinho do vídeo dele Aí na tela final do meu vídeo, tá bom? Então Não esqueça de chegar lá já Escrever no canal dele O cara grava o conteúdo do caralho O mano Como é que tu consegue segurar uma arma invisível? Invisível? Eu tô invisível? Não, a arma tá invisível Caraca Ali Agora eu peguei a arma na mão Ah Antes tu não tava com a arma na mão Que porra é essa, meu amigo? É Cê é louco Se inscreve lá no canal do Gibzinho, tá pessoal? E segue a sequência do vídeo lá no canal dele, beleza? Grande abraço aí Espero que vocês fiquem com Deus, tá? Valeu aí, Gibzinho Valeu, valeu É, nós estamos juntos Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí lá no teu canal aí Falou, pessoal Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Vamos ver como é que vai ser o final dessa junção aí Obrigado.